Vamos lá. Já fique de olho, tá? Quando tá dirigindo aqui, tá prestando atenção em tudo. Amarelou? Não vamos amarelar nós também. E vocês têm que prestar bastante atenção, tá? No começo, quando a pessoa sai dos treinos com caixas de papelão, o que que acontece? Essa pessoa não consegue desenvolver a visão periférica. Fica olhando pro lado, olhando pro outro lado, aí olha pra frente, só pra frente. Aí a gente vai ensinar pro aluno, olha, aqui é o teu botão, abriu, o teu botão do pisca-alerta. Pra quando tu parar na faixa, a pessoa agora não pode olhar porque eu tô olhando pra frente. Então vamos trabalhar a visão periférica, ó. Eu já tô vendo o pedestre lá longe. Vai, dona pedestre, vai. Vai, querida. Dorme não, fia. Deixa pra olhar esse zap zap depois. E aí eu já tô olhando, desenvolvendo a minha visão periférica. Eu tô vendo o que que tá acontecendo na calçada do lado direito. O que que tá acontecendo na calçada do lado esquerdo. O que que tá acontecendo lá na frente do meu carro e atrás do meu carro. E eu projeto o olhar muito pra diante, lá para frente. Isso, fique fazendo graça aí. Isso aí é um distrator. Tudo que distrai a atenção do motorista é um distrator. Lugar de artista é no palco, né? Não é na via pública. Valeu aí, irmão. Muito legal o teu trabalho, mas vai te apresentar fora da pista de enrolamento. Fora do leito carroçável da via. É problema, é B.O. Vamos lá. Importante você desenvolver a sua visão periférica. Com a sua visão do todo, ó. Já vi a dona pedestra lá longe, ó. Já tô parando aqui, já liguei o pisca. Vamos, dona pedestra. Fica dormindo aí. Não, fia. Fica esperta também, fia. Fica olhando pro céu. Olhando pro chão. Pra direita, pra esquerda. Quer passar nessa bagaça ou não quer? Olha pra mim. Olha pra mim. Com os carros é assim, ó. Tá passando, tem um cruzamento. Será que eu vou bater? O outro motorista a gente tem que sempre dizer, ó. Olha pra mim. Pedestre também. Tem que olhar pro olho do motorista. Não é ficar lá. Olha pro olho do motorista. Ô, seu motorista. O senhor vai parar pra mim? O senhor não vai parar pra mim, não? Aí, galerinha. Passou uma segunda. Vai devagarinho. Que não precisa parar. Que esperto aí, irmão. Passe na frente do meu carro, não.